Você é Moonrider, um super soldado construído para manter o status quo de um governo autoritário. Mas as coisas fogem do esperado quando você se rebela e trava uma batalha contra os seus criadores. E isso resulta em um jogo de ação extremamente divertido que se inspira em clássicos do passado. Se tem uma coisa que o estúdio brasileiro JoyMasher sabe fazer, são jogos de ação 2D. O histórico do estúdio deixa isso evidente, com Blazing Chrome inspirado por Contra, além de Odalus e Uniken também. Vengeful Guardian Moonrider segue em uma linha similar, um jogo que se orgulha de suas inspirações em clássicos da era 16-bits e também de heróis tokuzatsu. Mas com sensibilidades modernas em seu design, com coisas como um posicionamento melhor de checkpoints. Não é muito difícil de entender como Moonrider funciona assistindo esse vídeo. Ele é um jogo de ação 2D direto ao ponto. Você tem um botão para atacar, um para correr, um para um ataque especial, além de poder fazer certas acrobacias, como pular de muro a muro para chegar em lugares mais altos. Ao finalizar a fase inicial que te ensina o básico do jogo, te introduz a sua pixel art maravilhosa e também faz você perceber quão gostoso é controlar o protagonista desse jogo, No jogo, Vengeful Guardian Moonrider apresenta uma estrutura meio Mega Man. Você escolhe para qual fase quer ir e qual Guardião Máquina quer enfrentar, sem uma ordem definida. As suas escolhas vão influenciar a ordem das habilidades extras que você pode desbloquear para o protagonista. Tanto as opcionais, que são chips escondidos nos níveis do jogo, que podem liberar pulo duplo, regeneração de MP e mais, como também novos tipos de ataque, que são liberados após você derrotar cada chefe no fim das fases. Entretanto, o importante aqui não é essa não-linearidade ou os desbloqueáveis por si só, mas quão diferenciados os níveis do jogo são entre si. Vengeful Guardian Moonrider é um jogo curto. A sua duração vai estar atrelada a quanto tempo você vai sofrer em cada nível, porque ele é também desafiador. Eu levei entre 3 a 4 horas para zerar o jogo em uma jogada só, sem parar, porque ele é, além de desafiador, um jogo que sabe introduzir elementos novos constantemente para tornar a experiência em algo sempre fresco. Em um nível, você vai pular de nave em nave, desviando de projéteis enquanto enfrenta inimigos voadores e mais. Em outro, você vai viajar pelas ruas futuristas de uma cidade que está sob a guarda de um perigoso guardião, o caçando para evitar mais mortes desnecessárias. Mecanicamente, isso resulta em desafios que sempre exploram áreas diferentes da jogabilidade de Moonrider. O seu combate, a sua habilidade de se esquivar de ataques inimigos, a sua habilidade nos momentos de plataforma do jogo, além, claro, de quão bom você é andando de moto. E tudo isso flui muito bem, não importando qual nível você escolher para tentar primeiro ou por último. Eu acredito que parte disso vem de quão bem posicionados são todos os elementos em cada nível, onde os inimigos ficam, os diferentes obstáculos que vão estar no seu caminho, e principalmente, os coletáveis que recuperam sua vida e sua barra que te permite usar os seus ataques especiais. Esse posicionamento é essencial em um jogo desafiador como Ventiful Guardian Moonrider. É caminhar naquela linha tênue entre frustrante e recompensador. E Moonrider tem um equilíbrio impressionante nesse sentido. Você tem chance de recuperar vida nos momentos certos, permitindo que você caminhe para o próximo embate ou para os próximos obstáculos, com mais oportunidades de tomar um pouco de dano por aquele pulo mal calculado. Talvez o calcanhar de Aquiles de Moonrider seja sua duração. Um ou dois níveis a mais seriam muito bem-vindos. Mas pra mim, ele também é o tipo de jogo que merece poucas críticas. Todos os seus níveis são bem elaborados. As habilidades do personagem oferecem diversas possibilidades para cada confronto, e para os mais fissurados pelo estilo, o caminho para alcançar o melhor ranking em cada missão deve oferecer mais horas de conteúdo, caso optem em enfrentar esse desafio. No essencial, Moonrider acerta, e também nos pequenos detalhes. As apresentações de cada chefe antes da luta, as músicas que disparam nossa adrenalina, a pixel art minuciosa que sabe referenciar ao passado sem ser refém dele. Ele é um jogo simples e direto ao ponto, e uma recomendação fácil para os amantes de ação 2D como eu, e uma excelente escolha para iniciar 2023 com qualidade em videogames. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Vengeful Guardian Moonrider está disponível para PC, Playstation e Nintendo Switch. Se curtiram e querem mais conteúdo assim, considerem nos apoiar nos links da tela para que a gente possa cobrir muito mais videogames em 2023. Muito obrigado e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto